Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Mais de 7 mil obras paralisadas em todo o Brasil serão concluídas e entregues até o final do ano que vem. É o que garante o programa do Governo Federal agora é avançar, com investimentos superiores a 130 bilhões de reais para atender mais de 3 mil municípios. O repórter Pablo Mundim foi visitar a cidade do Novo Gama, em Goiás, e conta como vai funcionar o programa. Localizada a 50 quilômetros de Brasília, a cidade do Novo Gama é carente em infraestrutura e tem obras importantes para a população que nunca foram entregues. Essa quadra poliesportiva começou a ser construída em 2013 e está abandonada. Aqui falta bastante coisa, falta piso, banheiro, cobertura, praticamente toda a parte de infraestrutura. Com o projeto avançar, esse espaço vai ser concluído e vai poder mudar a realidade de mais de 6 mil crianças e adolescentes da região. Com recursos garantidos pelo orçamento e por bancos públicos, o governo vai repassar para o município a verba necessária para concluir uma creche e três quadras poliesportivas. Ao todo, são mais de 400 mil reais. O secretário de infraestrutura da cidade revela que, sem esse dinheiro, não poderia finalizar as obras. Impossível. Nós não tínhamos a mínima condição. Nós já fomos até a FNDE exatamente para devolver essas obras, porque nós não tínhamos recursos. Como ficava muito caro para termos que devolver essas obras, então nós viemos protelando até agora. Agora, com esse programa, aí sim, agora nós temos condições de entregar essas obras para a comunidade. Maria José Soares trabalha em um dos bairros que vai receber o ginásio. Ela explica o quanto é importante espaços de lazer para a comunidade. Os meninos ficam muito tempo na rua e isso é uma coisa que pode colocá-los em uma situação de vulnerabilidade muito maior do que o bairro já propõe para eles. A dona de casa, Gerlane Mendes, tem quatro filhos e garante que os moradores vão usar o ginásio assim que for entregue. Pelo menos as crianças, pelo menos na hora de escola ou à noite mesmo, o jovem vem aqui jogar, brincar, tem alguma opção para eles não ficarem tanto na rua igual eles ficam. E o Ministério das Cidades iniciou o processo de seleção e contratação para o programa Avançar Cidades Mobilidade Urbana, que apoia projeto para municípios com população acima de 250 mil habitantes. O cadastramento e a seleção das propostas serão feitos pelo Ministério por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, o CEMOB. As propostas devem ser cadastradas no site do Ministério na forma de carta consulta eletrônica. E vem aí o décimo terceiro. A gratificação natalina é paga aos trabalhadores formais, aposentados e pensionistas. Mais de 83 milhões de brasileiros vão receber o salário que vai representar uma injeção de mais de 200 bilhões de reais na economia brasileira. O dinheiro ainda nem entrou na conta, mas para muita gente o décimo terceiro já tem destino certo. Vou viajar. Vou terminar de construir a casa e quem sabe de brinde leve um play 4. Parte vamos presentear um ou outro familiar e a outra parte guardar para as despesas do início de 2018. Mais de 83 milhões de brasileiros devem receber o décimo terceiro salário este ano. Tem direito ao benefício trabalhadores com carteira assinada, beneficiários da Previdência Social e aposentados e pensionistas da União, dos Estados e dos Municípios. O pagamento do décimo terceiro salário deve injetar mais de 200 bilhões de reais na economia brasileira. Um crescimento de 4,7% em relação ao ano passado. Do total a ser pago, cerca de 132 bilhões de reais são destinados a trabalhadores formais. O restante, cerca de 67 bilhões de reais, será pago a aposentados e pensionistas. A expectativa é que esse dinheiro aqueça a economia do país e movimente o comércio neste fim de ano. Como uma parte desse recurso sempre é destinado ao consumo, esse consumo vai gerar postos de trabalho, principalmente nas atividades de serviços. Então, o comércio varejista é muito afetado de produtos alimentícios. Também como é um valor grande que o trabalhador às vezes recebe de uma vez só, ele pode investir em eletrodomésticos, na linha branca, nas atividades de turismo, alojamento e hospedagem. Então, é como se estivesse dobrando quase ou multiplicando o salário que é recebido num mês comum da economia. Então, isso vai gerar toda a economia e tem um impacto positivo muito importante. Mais injeção de recursos na economia significa mais venda. Quando significa mais venda, mais emprego, mais impostos que será revertido em obras e recursos para toda a sociedade. Os alunos que vão fazer o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD 2017, já podem acessar o cartão de confirmação da inscrição que informa os locais da prova. Basta acessar o sistema ENAD na internet e fornecer o CPF e a senha cadastrada na inscrição. As provas do ENAD, que é destinado a estudantes do ensino superior, serão aplicadas em 26 de novembro em todo o país. O número de nascimentos registrados no Brasil recuou no ano passado. Foi a primeira queda desde 2010. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O levantamento mostra que no ano passado foram quase 2 milhões e 800 mil nascimentos. Uma queda de 5,1% na comparação com o ano anterior. O IBGE também informou que o Brasil registrou mais de 1 milhão de casamentos civis em 2016. Neste caso, a queda foi de 3,7% em relação a 2015. O presidente Michel Temer se reuniu nesta manhã com o presidente da Anfave, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores e Presidentes de Empresas Associadas. Eles trouxeram informações ao presidente Temer sobre a retomada do crescimento da indústria de automóveis, que gera uma receita para a união de R$ 46 bilhões em impostos. O presidente da Anfave, Antônio Megali, disse que no final do encontro, que a entidade apoia as reformas estruturais implementadas pelo governo federal. Nós aproveitamos para manifestar o apoio do setor para as reformas, valorizando as que já foram feitas e dando nosso apoio, principalmente na reforma previdenciária, que a gente entende que ela é absolutamente indispensável para que o país continue avançando na sua evolução econômica que a gente tem observado. O país começa a retomar, o setor automotivo começa a retomar, mas a gente tem que continuar evoluindo nas reformas para que isso tudo dê uma previsibilidade melhor para o país, dê uma previsibilidade melhor para os investidores e que aumente a confiança de todos para que cada vez o Brasil volte àquela pujança de crescimento que é o que a gente espera. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho